Música Seus lábios de rosa para mim sorrir E a doce neguice deste seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero vejar Índia da pele morena, sua boca pequena Dei o cheiro da flor Vem que eu quero lhe dar Todo meu grande amor Quando eu for embora, para bem distante E chegar a hora de dizer-lhe adeus Fica nos meus braços, fala em um instante Deixa os meus lábios se unirem ao céu E me alevarei saudade da felicidade E me alevarei saudade da pele morena 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 E me alevarei saudade da pele morena